Salve, salve turma, tudo bem? Aqui é Ban, diretamente de casa. Pois é, não tô na ban, não tenho os recursos, peço desculpas, vai passar moto, vai passar foguete, vai passar avião, o negócio aqui é uma cortina preta, mas o intuito é todo mundo se ajudar nessa pandemia. Muitas pessoas estão fazendo as suas lives e muitos, muitos, muitos DJs estão fazendo com um som distorcido, um cabo que não funciona e tudo mais, então se você usa um record box, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer com que o seu som passe direto para o seu sistema de streaming. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o OBS, que é de graça, se você quiser saber mais sobre o OBS, vou colocar o link aqui embaixo, você baixa e tem um montão de vídeos aí, de tutoriais, de configuração do OBS, de acordo com a sua máquina, quantas câmeras você quer usar, enfim, essa não é aí a ideia desse vídeo, é apenas fazer com que você consiga ter o seu áudio melhor, sem que você tenha que usar cabos, sem que você tenha que usar a saída do seu controlador. É importante salientar também que esse vídeo está sendo feito em uma plataforma Apple, portanto Macintosh, se você quiser fazer para o Windows, é o mesmo processo, a única diferença é que você vai ter que baixar um software diferente, que eu vou também colocar o link aqui na descrição. Tem mais links aqui na descrição, primeiro é o crédito, de onde eu vi esse vídeo em inglês, e estou fazendo aqui em português, mas você também pode se basear por lá, e o segundo é a do Facebook, onde nós fizemos uma live chamada Live para a sua live, com quase três horas de muito papo, muita interação, muita ajuda, e que ali eu não consegui fazer o passo a passo desse processo. Vamos lá, primeiro software que você vai precisar se chama Black Hole, O Black Hole, na verdade, ele é um driver virtual, ele é que vai fazer o link entre o seu software DJ e o seu software de transmissão. Aí você me pergunta, pô, mas eu queria fazer direto para o meu celular. Se você quer fazer direto para o seu celular, por exemplo, para o Instagram, eu vou te dar aí algumas outras dicas. Número 1, se você é usuário de um DJM 900 Nexus 2, por exemplo, você pode baixar o DJM Hack, é um app da Pioneer DJ, pago, tem alguns dias lá para você testar gratuitamente, e ali você pode mandar para o Facebook, Periscope, Instagram e também YouTube, todos, se você quiser. Se você não é usuário de um DJM 900 Nexus 2, você tem a possibilidade de colocar lá o celular e ficar captando o som das caixas. Possivelmente é o que você tem visto aí todo mundo fazer e o som não fica legal. Agora, se você quer fazer esse processo que eu estou aqui querendo passar a palavra para você, você não precisa utilizar cabos, é virtual. Significa que a sua saída você vai mandar para a sua caixa de som, ou as suas saídas você vai mandar para as suas caixas de som. Aqui o sistema é virtual. E aí você vai usar um outro software para você mandar o sinal, por exemplo, para o Instagram, que eu também vou falar nesse vídeo. Tá legal? Se você é usuário de Windows, você vai baixar esse cara aqui. É o VB Audio Software. O VB Audio Software nada mais é do que um cabo virtual, da mesma maneira que o Black Hole é um drive virtual. O procedimento que eu vou fazer aqui no Apple é o mesmo procedimento para o Windows. Então, vamos nessa. Baixou o Black Hole? Quando você clicar em instalá-lo, possivelmente você vai ter uma mensagem, vai aparecer uma mensagem dizendo que não é uma fonte segura. Se você é um usuário novo de Apple, você vai lá na maçãzinha no canto esquerdo, clica em preferências de sistema, aí você clica em segurança e privacidade, aí você desabilita o cadeado, faz o processo, instala ele, habilita o cadeadinho de novo, pronto. Tá feito. Se você já é um usuário nato, sabe que isso acontece muitas vezes. Depois que você fizer esse processo, você vai ter que abrir o seu programinha de configuração de áudio. Então, você clica em Command Space, comando mais espaço junto e clica MIDI. Aí vai aparecer os seus dispositivos de áudio. Você já pode perceber que o Black Hole 16 Channel já está aí devidamente instalado. O que você não pode esquecer de fazer para esse processo dar certo, é clicar em usar este dispositivo para saída de som. Você está vendo ele um pouquinho azul aqui, porque eu deixei marcado para você perceber. Mas uma vez que você clica em cima dele, ele fica cinza. E aí pronto, você já fez o processo que você deveria para que a coisa vá funcionar. Quais são os próximos passos? Agora você vai abrir o seu record box. Lembrando que, quando eu fiz esse teste pela primeira vez, eu usei um DDJ-400. É um controlador com apenas uma saída estéreo. Aquele pluguinho branco e o pluguinho vermelho. Nesse caso agora, eu estou fazendo com uma XDJ-RR. E de novo, não estou usando o cabo. Não estou usando a saída analógica. Então, as saídas analógicas, a gente vai mandar para a caixa de som. Dessa forma, a gente vai ter o controle do volume do record box dentro do OBS e o controle da caixa de som no nosso sistema normal. Seja no volume master, seja no booth monitor. Ok? Depois que você abriu o record box, o processo é simples. Você vai lá em preferências, depois você vai clicar em áudio. Clicando em áudio, você vai ter já aqui, no caso, o controlador que eu estou usando. Como eu falei, é um Pioneer XDJ-RR. Se eu estivesse usando aqui um DDJ-400, seria esse que aparecer, um DDJ-1000. Qualquer controlador que sirva para record box. Então, aqui você vai deixar o XDJ-RR. Não esqueça de deixar acionado esse botão. Imita áudio a partir dos alto-falantes integrados no seu computador. E não esqueça de perceber se em Master Output está aqui o seu XDJ-RR ou o seu DDJ-400 ou o seu DDJ-1000 ou whatever, mais quem? Aquele sistema que nós acabamos de instalar. Se você não está verificando ele aqui, você tem que ter um entendimento do seguinte. Fez a parte da configuração, como a gente sugeriu. Você clicou lá em manter o seu Output ativado lá no Black Hole. Ok, agora você vai decidir onde você vai querer transmitir. O YouTube, o Facebook, por exemplo. Eu selecionei aqui a página do Facebook para mostrar um detalhe importante para você. Vamos lá. Se você vai transmitir pelo Facebook sem o OBS, por exemplo, se você vai fazer o processo direto, então você não pode esquecer de selecionar a sua câmera, tá? Mas o mais importante, você não pode deixar de escolher, no caso, o Black Hole. Por quê? É ela a interface de áudio que você está usando direto do record box para o Facebook. Então, é muito importante que você faça isso. Se você vai transmitir pelo OBS, por exemplo, então aí você vai usar a chave de stream, você vai fazer os processos normais, que agora eu vou explicar. É desejável que você já tenha o seu OBS, o seu sistema de transmissão instalado, tudo configurado da maneira que você quiser. Inclusive, eu estou utilizando aqui o OBS com uma outra interface que está aqui do meu lado, que é um DJI M450, que você não precisa ter aí. É só para que eu tenha esse microfone. Estou fazendo outras coisas aqui, fora isso que eu estou mostrando para vocês. Então, esse level que você está vendo aqui agora, nada mais é do que o meu microfone. O que você vai fazer com o seu controlador? Você já foi, já configurou no software, está tudo certinho. Você vai chegar aqui no OBS, você vai criar uma cena. Essa cena pode ser XXXX. Põe o nome que você quiser. Aí você vai capturar o áudio. Capturando o áudio, você vai determinar que ele é, por exemplo, o seu XDJ ou o seu DDJ 1000. Não tem importância. Aqui em padrão, você vai colocar o quê? Black Hole 16 Channel. Colocou isso, bateu, pegou. Se por ventura você não ver esse segundo VU, como você está vendo aqui, que já está com o nome de Record Box DJ, é simples. Você vai em configurações, vai em áudio e aí você ativa ou desativa. Quer ver? Eu vou desativar para você ver. Ele não vai estar lá. Agora eu vou ativar e ele vai estar lá, ok? Porque assim você vai ter o controle na sua mão aí. Black Hole 16. Isso, ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu celular. Ele veio aqui com outro nome. Você pode renomear do jeito que você quiser. Opa, Record Box DJ. Pronto, renomeei, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu controlador aqui, porque o meu espaço é pequeno. Vou ligar e vou mostrar para você com o som do celular, inclusive, que eu vou conseguir disparar músicas do Record Box e tocar aqui para você com os volumes diferentes. Se liga aí. Agora eu liguei o controlador aqui. O espaço é bastante pequeno. Esse áudio que você está ouvindo, como você pode reparar, está diferente, porque é o áudio do meu celular. Você não está mais vendo o VU ali, o mic auxiliar 3 que você estava vendo, porque eu desliguei o microfone para que eu pudesse mostrar para você exatamente como você vai fazer aí. Bom, eu já abri o Record Box. Agora eu vou pegar a aba de preferências e mostrar para você. Agora nós vamos selecionar o XDJ-ARR. E desde que esteja selecionado esse cara aqui embaixo, você vai ver o Black Hole 5City Air. Se não estiver acionado, agora ele não vai estar acionado, você não vai ver ali selecionado. Então tem que estar sempre, sempre, sempre ativado esse cara. E aí você já tem o Black Hole 16City Air, ok? Vamos tocar um som. Pegou aqui, primeiro som, cliquei, play, dei play. Já está lá o som direto do Record Box. Vou cortar o volume do controlador. Cortei. Você pode ver que não sobe nenhum VU, não sobe o VU da minha voz. Para não confundir você. Vou aumentar o volume do Record Box. Aumentei. Vou dar um backspin. Olha lá, você está vendo algumas nuances ali diferentes. Dessa forma, não sai a minha voz junto com o sinal de áudio, que é o desejado. É por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. E você controla o seu sinal de áudio pelo seu master. Então, se você está aí com o master output ou o seu booth monitor, não importa. O que importa é que está funcionando. E agora nós temos o som do Record Box direto passando pelo OBS Studio. Muito bem. Agora eu voltei para o OBS. Agora está com o meu microfone ligado aqui no meu sistema. Você viu a diferença, né? Você viu que também o som do Record Box rolou normal ali. Você vai modular de acordo com a sua live stream. E o som vai passar direto. Não tem interferência de ninguém. Seja falando, gritando, cachorro, moto. Não tem interferência. Acabou. Você vai ter um áudio bem bacana. O que é importante salientar é que uma vez que você configurou o Black Hole para a sua saída, você não está ouvindo o som dos seus falantes. Basta você ir lá em preferências de áudio e selecionar os falantes do seu Mac para você ouvir, o seu fone de ouvido. Aí funciona tudo normal. Para o Windows, mesmo processo que eu fiz aqui no Mac. A única diferença é que você vai baixar o VB Cable. Baixou, instalou, mesmo processo. Vai no Record Box e escolhe. Lembra que pelo Mac a gente escolheu o controlador mais o Black Hole 16. No seu caso aí você vai escolher o seu controlador mais o VB Cable. Mesmo processo. Quer fazer pelo Facebook? Direto da sua câmera. Vai lá e seleciona essa interface de áudio. VB Cable. Se você quer fazer pelo OBS, mesmo procedimento também. Falei de transmissão para o YouTube, para o Facebook, para o Twitch. Enfim, dá para você fazer transmissão para onde você quiser, nesse formato aí, usando o OBS ou não. No caso do Instagram, é diferente porque o Instagram não permite ainda que você faça transmissão por ele lá. De apertar e fazer uma live com o OBS, por exemplo. Você consegue fazer a live pelo seu celular, ligando lá, cara a cara, ou focalizando assim. O que a gente está fazendo aqui é exatamente para que o seu áudio entre direto para o Instagram. Então, o que você vai ter que fazer? Aqui na tela de configuração, vamos compartilhar o OBS aqui com você novamente. Aqui na tela de configuração, você vai perceber que a transmissão personalizada, você vai ver que não tem o Instagram aqui. Então, se você quiser ver todos aqui, não vai ter o Instagram ainda. Talvez daqui a pouco tenha. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui personalizado. Esse campo aqui vai estar livre. Você não vai ter nada. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o TweetDeck. TweetDeck, no caso, não. TweetDeck é um software que eu usava há muito tempo. Não tem nada a ver. Você vai usar o Yellow Duck. O Yellow Duck é o seguinte. Quando você colocar aqui o seu login, colocar todo o projeto certinho. Quando você clicar aqui em Start, eu vou clicar agora, que é um teste, mas já vai estar começando a transmissão lá no Insta da BAM e eu vou mostrar para você. Claro que isso aqui é só um teste, então eu vou, entro rapidinho e saio. Mas eu vou mostrar para você qual é o processo que você vai fazer. Quando ele terminar esse login aqui, você vai reparar que ele vai me dar dois códigos. Um é o código padrão do servidor e o outro é a chave do stream. Então, você tem que copiar esses dois endereços e colocar dentro do seu OBS ou dentro do seu sistema, o Wirecast, VMIX ou blá blá blá. Ele dá uma demoradinha mesmo, é normal, mas assim que carregar, você já vai ver que ele vai me mostrar aqui dois códigos. Tomara que funcione agora, né? Já está funcionando comigo aí há uns 20 dias, mais ou menos. Pronto, ele deu os códigos aqui. Então, primeiro você vai pegar esse código aqui, que é o RTMPURL, aí você vai colocar aqui no lugar do personalizado, ok? Aí você vai de novo, pega agora a chave do stream, essa chave do stream muda toda hora. Se você fizer para o Instagram todo dia, esse aqui de cima não muda, mas esse aqui muda todo momento, tá? Dê um ok. A hora que eu der um ok aqui e a hora que eu der um iniciar a transmissão, ele já vai estar iniciando a transmissão lá para o Instagram. Vamos ver? Vamos conferir se dá mesmo? Espera aí, deixa eu pegar aqui uma outra câmera aqui. Pronto. Agora vamos lá. Vamos para o nosso Instagram. DJ Ban. DJ Ban. DJ Ban. Pronto, já está ao vivo lá. Olha lá. Olha eu ali. Isso é só um teste, então você viu que já está lá. Então, se você estivesse mandando o sinal do Rekordbox para cá, o som já estaria indo normalmente para lá. Então, a galera vai estar ali, vai falar comigo, vai achar que eu estou ao vivo. Olha lá. 17, 20, já está subindo. Mas isso aqui é só um teste. Isso é só um teste. Eu vou desligar aqui para a galera se ligar. Então, você viu que o processo é muito simples. Bateu, pegou. Tá bom? Pronto. Deixa eu desligar ali, senão a galera vai ficar ensanecida. É importante também salientar que quando eu clicar aqui, save and finish, ele vai salvar lá. E aí, você é quem determina se você quer deixar essa live lá ou você quer deletar. Eu vou deletar. É importante também salientar que quando você vai abrir o Yellow Duck, ele pergunta se você quer permitir comentários e se quando finalizar você quer salvar essa live. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Qualquer coisa, os contatos da BAN estão aqui embaixo. Todos eles eu vejo sempre com frequência. Espero que você faça lives com qualidade. E é isso aí. Se você quiser saber sobre o Tractor, tem um link aqui onde o Will fez para o Tractor. E para o Cerato, eu vou descobrir também como fazer e espero postar para vocês aqui em breve. Tá bom? Obrigado aí por assistir. Até mais. Valeu.